Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo e eu tenho uma convidada muito especial. Vem pra mim, Cris! Oi, Pró! Tudo bem? Cris, hoje a gente vai aprender um pouco sobre os números primos. O que você acha disso? Nossa, Pró, eu estou muito ansiosa para conhecer sobre os números primos e eu tenho certeza que vocês de casa também, que a aula de hoje, nossa, vai ser bem legal. Exatamente isso. Eu vou contar um pouquinho da história de onde começou e tudo começou lá na Grécia, por um grande matemático que ele era muito inteligente. Ele criou o sistema dos números primos para que a gente pudesse descobrir quais são no meio da tabela de 100 números. Sabe como fez? Tudo isso, Cris, ele fez por causa do Crito Geratóstenes. Essa tabela. Então, como nós sabemos, não se inicia pelo número 1, porque o número 1, ele não é um número triune, porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. Então, nós começamos pelo 2, que é o único número par, no meio de todos esses números. Então, olhando assim, nós vamos ver alguns números múltiplos de 2, Cris. Os múltiplos de 2 são aqueles terminais em 2, 4, 6, 8 e 7. Então, aqui, nós colocamos todas essas fitinhas amarelas nesses divisíveis por 2, certo? Aqui também, quando nós olhando os divisíveis por 3, nós utilizamos coisinha rosa, que é o de 1, né? Tipo, 51, 8, 91 e assim vai. Também, nos divisíveis por 5, que sabemos que é os que finalizam com 0 e 5. Como os 0 já estavam aqui na tabelinha amarela, nós utilizamos o azul para diferenciar a tabela, para ficar uma cor do marro diferenciada na levinha. Então, aqui também, nós utilizamos o dividir isso por 7. Então, nós colocamos a palazinha verde. E você, professor, também pode utilizar desta maneira com os seus alunos. Nossa, professora, sabe que vai ser muito difícil compreender, encontrar os números primos em meio a tantos números? Nada disso, isso é super fácil. Basta apenas vocês prestarem muita atenção, concentração e saber a tabela. Não é? Interessante, né? Mas nós temos uma coisa. Depois de achar todos esses números, que é muito simples o objetivo de encontrar, eu quero saber uma coisa de vocês. como nós sabemos, para saber, identificar dentro desta tabela um número, se ele é primo ou se ele não é primo. Pronto, eu acho que eu sei. Sabe, Cris? Sim, mas então explica um pouquinho. Pronto, eu acho que você tem que escolher um número, vamos supor, eu escolho 15. Como número 15 e divido ele, ó, 15 e eu divido ele por 2. Sim, Cris. Isso mesmo, mas eu vou explicar de uma maneira diferente. É assim mesmo, mas você, professor, você pode pegar, essa aqui é a caixa da pescaria dos números primos. Essa pescaria, a gente pode trabalhar em dupla, trabalhar em grupos. Assim, nós pescamos. Quando pescou, pronto, o aluno encontrou, saiu o pescador. Que número? Ah, número 15. Mas nós vamos lá, vamos fazer isso que a Cris nos falou. Só que quando o aluno vê, ele vai encontrar sempre um resultado zero, porque o número 15, ele não é um número primo. Certo? Então, vai ser mais divertido. Essa é uma forma muito prática do aluno fazer. E você, professor, pode utilizar com outros materiais também, que estão disponíveis. Ou materiais pedagógicos. Né, Cris? Isso, pronto. Então, você de casa, espero que tenha gostado. Você gostou, Cris? Com certeza. Eu entendi. Agora, quais os meus crios? Como me identificá-los? Que interessante, né? Sim, simples e rápido. E todos os nossos crios vão se encontrar. Pronto. Mas, além disso, de uso de jogos, de as outras formas que têm de aprender o número primo, tem alguma outra, assim, que você usa para dar aula para os seus alunos? Com certeza, Cris. Eu vou ensinar para vocês e para o pessoal de casa também. É muito simples. Sabe o que é? É uma música. É a música dos nossos primos. Assim, nós vamos compreender melhor quais somos são. Né? Então, vamos aprender bem com a gente. É assim, ó. O mesmo primo é aquele Que estão tendo divisões Um e ele mesmo Um e ele mesmo O mesmo dos dois E é um e ele mesmo E é um e ele mesmo E é um e ele mesmo E então, vamos conhecer Que estão mais que três E também O dois O três O cinco Sete Onze O treze Dezessete Dezenove Vinte e três Vinte e nove Trinta e um Trinta e sete Trinta e nove Quarenta e um Quarenta e sete Pronto Quarenta e sete Acho que você tem Quarenta e sete Oh, é De quarenta e três Escreve isso mesmo Quarenta e sete Cinquenta e três Cinquenta e nove Sessenta e um Sessenta e sete Setenta e um Setenta e três Setenta e nove Oitenta e três Oitenta e nove E noventa e sete Viu, Cris? Nossa Sim, fácil E por que você gostou dessa Alântica? Nossa Eu amei a música Legal, entendeu? A gente grava mais Com meus primos Realmente E isso é verdade A gente grava A gente consegue Mentalizar Mais fácil E você professora Também além dos jogos Pode trazer a música Para dentro da sua sala de aula Espero que vocês tenham Compreendido E terem gostado bastante Do nosso vídeo Até a próxima Sessenta e nove Sessenta e nove Sessenta e nove Sessenta e nove Sessenta e nove